Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Anaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera, dessa vez eu trago a segunda parte do The Long Dark, galera, um jogo de sobrevivência que vocês pediram pra virar série, eu trouxe o primeiro vídeo na semana passada, se você não viu, depois confere, a galera gostou demais, o jogo é realmente muito bom, ele tem aquela essência da sobrevivência no meio da neve, ao estilo regresso, uma coisa muito louca, cara, muito legal, é um mundo solitário, pessoas congeladas, coisas... extremamente geladas, cara, e você tem que sobreviver nesse perrengue todo, e vamos lá, galera, recapitulando o que nós fizemos no último episódio, começamos, galera, numa aventura sandbox, e nascemos lá do outro lado, aquela pedra lá atrás, viemos andando, explorando isso tudo aqui, achamos um lampião, achamos um monte de coisa pra passar a noite, e agora tá chegando a noite, tá? Tá ficando com uma hora de luz do dia aqui, já tá praticamente de noite, olha a aurora boreal, cara, parece que é a aurora boreal no céu, que irado, verde, lindo, lindo, então vamos lá, deixa eu entrar aqui na porta, vamos passar essa noite aqui, cara, mas acho que a melhor forma de passar a noite é dormir, porque a gente tá um pouco cansado, vocês podem ver na barra ali, então vamos deixar aqui, vamos deitar no saco de dormir, vamos passar quantas horas, cara, eu não sei quanto tempo falta pra poder, pra poder a noite passar, eu sei mais 8 horas de sono? 8 horas, a gente vai queimar 500 calorias, e temos 1400 calorias, ok, vamos lá, passar o tempo, descansar, descansar, ok, cerca de 8 horas de escuridão, e tá contando, eu acho que vai faltar 2 horas de escuridão ainda, cara, vamos ver, você sobreviveu 16 horas, saco de dormir, ok, ok, o que é acontecendo, cara, tá tudo escuro aqui, por quê? Ah, tá breu total, galera, breu total, minha nossa, galera, dá pra fazer alguma tocha, alguma coisa desse tipo, deixa eu dar uma olhada aqui, tocha, não, não tem como construir agora, não, ok, cara, onde é que tá, onde é que tá a nossa, nossa, nossa cama, cara, onde é que tá o saco de dormir? Meu Deus, que breu, eu preciso passar mais algumas horinhas aí de sono, falta uns 3 horas de escuridão, eu tô desidratado, então beleza, vamos tomar uma bebida à noite, não tem nenhum problema nisso, bebe ela, recuperamos o quanto de sede, recuperamos aqui mais ou menos um quarto da sede, precisa recuperar mais, cara, deixei cair alguma caixa aqui no chão, tudo bem, tem mais alguma coisa pra beber? Sopa de tomate? Não, não é suficiente, água, a gente tem alguma coisa de água? Também não, o que que é isso aqui? Lata de café, teria que botar uma água quente pra fazer, tá, tudo bem, tudo bem, não tem nada pra beber agora no momento, mas a gente tá um pouco faminto e com sede, estamos descansados, mas essa escuridão não dá pra ver nada, nada! Deixa eu pegar o nosso lampião, tá sem fogo, vamos acender então, galera, uma caixa de fósforo, só pra dar uma olhada, olha, a gente tá aqui no chão, a lata de sardinha, ok, nossa cama tá aqui, tá aqui a cama, vamos passar mais 3 horas, cara, que eu não quero ficar nessa escuridão total, tá ligado? É um perrengue demais passar aqui, vai, faltam 3 horas, queimem mais 3 horas de sono e vamos descansar, vamos descansar 3 horas, ok, agora estamos repousados, você acordou completamente cansado, ah tá, passa o tempo então, 2 horas, olha cara, a bebida passando, meu Deus do céu, ressecado, tô ficando com muita sede, meu Deus, que loucura, cara, agora eu tô desatado demais, Que loucura, faminto, estamos faminto e com... e desidratado, tá, calma, calma, né, então tá, aproveitar a luz do dia e vamos sair pra coletar bebida, cara, é a primeira necessidade que a gente vai ter agora, pegar o saco de dormir, peguei o saco, vamos sair do trailer, Cerca de 3 horas de luz do dia faltando, ótimo, vamos ver esse carro aqui, galera, dá pra entrar no carro? Ah, dá sim, que demais, ok, carne seca, comendo, tô comendo ela, e parece que comer carne seca, cara, pelo contrário do nome de ser seca, Ela deu um pouco de hidratação pra gente, que loucura, e o rádio? Não liga, ah, viseira, nada pra cá, outra porta, ah, a gente saiu pelo outro lado, legal, legal, aqui tem a estrada, ok, vamos lá, galera, vamos seguindo, Aproveitando que tá gostando da série, deixa teu joinha, cara, like, ajuda demais, e comente o que você tá achando do jogo, e dê sugestões, olha a bandeira do canal da ali na frente, Nosso objetivo agora é buscar bebida e comida, pra poder estocar, aqui vai ser nossa casa por enquanto, tudo bem? Vamos aqui nesse carro, ver se acha alguma coisa, ah, na viseira não tem nada, ah, aqui atrás também não, a porta, de repente, do outro lado, alguma coisa, nada, na mala, A mala, mala vazia, e na frente, abre, capô, bateria, não dá pra pegar, tá, vamos ver nessa cabine se tem alguma coisa pra gente, o que que é isso? Bala de rifle, hum, bom, muito bom, fragmentos, ok, legal, a gente tem um espaço aqui, galera, pro rifle, só que a gente não tem rifle no momento, inclusive a gente tem nenhuma arma no momento, Tamo com muito frio, frio demais, tamo desidratado, vamos ver se a gente achar mais alguma comida, galera, acho que eu vou ter que, vamos ver se acho que tem algum, alguma coisa pra esse lado da estrada, se não tiver, eu vou ter que voltar, tá bom? Tá muito frio. Deixa eu pegar a sopa de tomate, não, 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 pega a sopa, ok, vamos lá, tem uma placa ali atrás, vou andar com o flare na mão, tem um farol, é aquele farol que a gente viu distante, tá a menos 24 graus Celsius, tá uma loucura isso, aqui embaixo tem alguma coisa, parece uma cachoeira, é uma cachoeira sim, será que a gente consegue beber a água da cachoeira? Galera, é uma boa pergunta, a princípio deveria, né? Eu tô gélio, tô com muito frio, eu não posso ficar me expondo assim o tempo todo, eu vou ter que achar um abrigo urgente, tá uma nevástica absurda, eu acho que eu vou ter que voltar, galera, não vai dar pra avançar pra lá, eu vou acabar morrendo, Volta, volta, volta pra lá, vai correndo andarilha pra não morrer de frio, cara, nossa senhora, tô ficando quase dormente já, ó, o cara acabou de falar que não sente as mãos, tudo bem, vamos seguindo, vai cara, vai que você vai aguentar, vai, vamos correndo, aqui tá menos 23 graus, tô com caloria de mil, condição 79%, Ah, tem o primeiro kit de socorro na parede, agora que eu vi, bom, que ótimo, pega, antisséptico, analgésico, isso é muito bom, antibiótico também, ótimo, ótimo, mais alguma coisa aqui pra gente? A princípio não, tudo bem, vamos voltar pra aquela primeira, primeiro hangar aqui na frente, onde eles matam a baleia, e tem uma ponte pra direita, ok, vamos ver se tem comida pra cá, cara, eu tô morrendo, tô congelando, eu tô congelando, não posso deixar isso acontecer, no carro descongela? Não sei, não sei se descongela, mas calma, não vamos congelar agora não, entra na casinha, isso, processamento de berra, ok, 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 agora tô menos, menos preocupado com o frio, agora voltando à preocupação da fome, vamos ver se achar alguma coisa pra cá, estante, essa caixa de madeira tem alguma coisa? Pêssego, hum, pêssego, será que ele dá vida pra gente? Vamos comer, abrir, ok, esmagando a lata, tudo bem, não tem abridor, vai ter que ser assim mesmo, ah, beleza, ele recupera a fome e um pouco da sede, ótimo, ótimo, pelo menos agora a gente não tá mais com tanto sede assim, mas a gente precisa continuar nossa aventura, não podemos dar mole aqui, estante, tá de dia agora, dá pra ver melhor, explorar um pouquinho mais, prateleira, o que temos aqui? Opa, eu vim uma coisa de abrir, impressão minha, papel de jornal, vamos pegar papel de jornal, cara, que isso aqui é fogo, se a gente precisar usar, pra esquentar uma fogueira, uma coisa assim, ah, tem uma caixa aqui, vazia, tudo bem, cara, vou encarar o frio de novo, vamos lá, tava tão quentinho ali dentro, vamos ver se tem alguma coisa pra esse canto aqui do hangar, a princípio não, não dá pra entrar, há risco de hipotermia que tá mandando avisar, que tá avisando, vamos entrar novamente, antes que a gente morra, aconteça qualquer coisa, pronto, porta, ok, calma, fica tranquilo, aproveitar a claridade, pra dar uma olhada nesses armários aqui, muito escuro, eu tinha um lampião, quem não viu, cara, no vídeo passado, eu tinha um lampião, tem um lampião, acontece que o lampião, eu deixei ele aceso e fui dormir, cara, não sabia, ele apagou, não sabia que tava aceso, não lembrava e perdi todo o combustível do lampião, e agora eu tô com um lampião sem combustível, e eu não sei aonde que eu vou conseguir outro combustível, tão cedo, mas vai se virando, o que que é isso? Ah, refrigerante, ótimo, já vamos beber, galera, já vamos beber, porque sabe como é que é, né, cadê? Refrigerante, beber, ok, ótimo, recuperando até a fome, e essa lata de café, cara, eu preciso usar na água quente, é isso? Tem que ter uma fogueira, pra fazer isso, faltam 9 horas de luz do dia, galera, ótimo, estamos um pouco dormentes, mas vamos tentar explorar essa parte externa aqui, tem uma caixa, contêiner de metal, o que que é, barra de chocolate? Só isso, só isso, mais alguma coisa, caixa de madeira, não, e aqui, nada, caixa de madeira, nada, caixa de papelão, ok, galera, eu tô achando que a gente vai ter que voltar naquele barco, aquele barco lá atrás, cara, ele tinha bastante coisa, ai, eu caí aqui na neve, meu Deus, ok, será que eu consigo chegar naquele barco? Há tempo, galera, ai, meu Deus, quanto perrengue, quanto perrengue, calma, Darílio, calma, cara, você vai sair dessa, você vai sair dessa, você só precisa achar um caminho inteligente, eu tô ficando dormente, muito frio aqui fora, dá até a impressão que eu tô, não tô dando sem bota, cara, porque tá sentindo tanto frio assim, claro, eu tô sentindo, porra, é claro que eu tô com frio, eu tô descalço na neve, cara, como é que eu, ai, tem um cachorro, tem um cachorro aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é um lobo, é um lobo, é um lobo, caralho, não, 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 corre, 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 corre Eu aposto que ele tá com tanta fome quanto eu, né? Então, dá licença, lobo. Eu vou entrar na minha porta. Você fica aí, tá? Fica aí, tá? Não vou esperar pra você chegar muito perto, não, cara. Tenho um pouco de medo de lobo, tá? Não sou o Jon Snow, não, mas... Tô na neve e tem lobo, mas eu não sou o Jon Snow. Então, vamos lá. Beleza. Cara, quanta treta, meu irmão. Quanta treta. Quanta treta da natureza. Isso que é legal nesse jogo. Eu tô preso agora aqui com um cachorro, um lobo faminto atrás de mim. Que legal. Que bacana. Era por isso que eu tava morrendo de frio. Porque eu tava com... Eu tava com uma... Sem bota, cara. Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Suéter. Ok. Temos algum jornal aqui pra usar de pavio? Não, não temos. Tô dormindo, tô esgotado, tô cansado, cara. Tô cansado. Eu vou ter que fazer uma parada, meu irmão. Eu vou ter que parar aqui novamente. Passar um... Descansar um pouquinho. Uma horinha só descansando. Ok, meu boneco tá cansado. Correu do lobo, correu na neve. Descalço, olha isso, cara. Ele tá dando descalço na neve a menos 25 graus. Lógico que o cara vai morrer. Bom, descansou um pouquinho? Descansou um pouquinho, mas eu tô gélido. Tá, também não tô congelando. Vamos sair do trailer e vamos voltar pra aquela... Pra aquela estrada agora. O lobo foi embora, né? Passou uma hora, foi embora, né, lobão? Vou me arriscar e ir no barco novamente, tá? Tem lobo na região, mas é pra lá que eu tenho que voltar, cara. Lá tem muita coisa que eu não explorei direito. Opa! A gente tem socorros. Pega. Barra de energia. Ótimo! Ótimo, galera, ótimo. Tem mais alguma coisa por aqui que eu não tenha visto? Acho que não. Pô, mandarilho. Tem que buscar uma bebida lá, cara. Tô desidratado. Vai. Vai correndo, vai correndo que o lobo pode tá vindo. Meu Deus! Se você já não bastasse o frio. Se já não bastasse, você tá andando descalço na neve. Se já não bastasse, você tá passando sede. Você tem um lobo. Na região. Para de comer, vivo. Que delícia, cara. Vamos lá. Tem um arpão aqui, vocês viram? Vamos. Isso. Por aqui. Ele precisa de alguma coisa pra beber. Tô ligado. Tô ligado. Faltam sete horas de luz do dia. E vamos seguindo. Entrar pra porta. Ok, galera. Aqui é a escuridão que você já sabe que é. Vamos explorar devagarzinho. Eu vou ligar um flare, cara. Eu vou ligar um flare. Acendi, cara. Não tem jeito. Vamos lá. Agora explorar com flare. É o que tem pra hoje, cara. O que temos aqui? Recipiente de plástico. Vamos pro fundo do navio rápido pra não perder. A luz do flare. Vamos explorar aqui atrás. Nada. E aqui? O que? Forno de fundição. Ah, dá pra iniciar fogo aqui. Tá. Depois eu acendo. Vamos lá. Livro. Pega. Que é a fonte de carvão. Ótimo. Temos alguma coisa pra cá. Caixa de madeira. Vamos explorar a escuridão. O que temos aqui? Caixa, caixa. Kit de socorros. Pega tudo. Ok. Aqui é armário de arquivo. Refrigerante. Maravilha. Ah, esse barco é o barco que eu queria. O barco da minha vida. Vamos. E aqui? Prateleira de metal. Mais alguma coisa escondida. Caixa pra cá. Tá acabando o flare. Derrubei o flare. Droga. Derrubei o flare. Como é que eu pego ele, cara? Peguei. Deixa eu derrubar ele. Opa, dá pra atacar. Dá pra atacar com o flare. Legal. Legal. Aproveitar e explorar mais algum canto com ele. Caixa de madeira. Ok. Tem uma caixinha aqui embaixo. Recipiente de plástico. Nada vazio. Vamos tentar explorar a parte de cima agora, que aqui embaixo a gente já viu mais ou menos o que rola. Tem uma fornalha enorme ali. E aqui tem uma coisa escondida. Alguma arma. Cama. Ok. Caixa de papelão. Não. Aqui. Fósforo de madeira. Ótimo. São essas coisas pequenas que a gente precisa. Aqui. Sopa de tomate. Ótimo. Tô ficando tenso porque esse flare já vai acabar, cara. Não dá pra apagar, né? Tá. Tudo bem. Aqui. Uma coisa escondida. Quebrada. Que eu não esteja percebendo. Cama. Papel de jornal. E, ó. São essas coisas que a gente precisa. Meia de algodão. Travesseiro. E você? Tem alguma coisa? Nada. Tá acabando o flare. Vamos explorar rapidamente. Ok. Fragmento de metal. São essas coisas escondidinhas. Que fazem toda a diferença. Nada pra cá. Um livro aqui em cima. Serve pra queimar. Fragmento de metal. Até agora eu não sei pra que servem esses fragmentos todos. Carvão. Ó. Ótimo. Madeira recuperada. E aqui? Alguma coisa. Prateleira de metal. Aham. Isso aqui é a forja, hein, galera. Essa aqui é a forja. Carvão. Pega. É agora, galera. Vamos ligar isso aqui. Vamos ligar isso aqui. Mas espera acabar o flare. Por enquanto tá tudo ok. Sete horas de luz faltando. Ótimo. Saí. Eu saí sem querer do barco. Putsgrilo. Mas tem acesso por aqui do porão. Olha lá. Tem um animal ali, cara. Será que a gente consegue atacar ele? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Eu tô desidratado. Mas espera aí. Isso aqui chama a atenção também. O animal sumiu. Tá ali na frente. Vamos tentar atacar você, meu irmão. Tentar bater em você. Assim mesmo. Gelado. Esgotado. Eu posso desmaiar a qualquer momento. Ele tá fugindo. Tudo bem. Bebe logo essa água. Pega. Tudo bem, cedro. Tô vendo que vocês estão pra lá. Aquele farol ali, eu tenho que explorar ele ainda, que eu não fui. Tudo bem. Tem muita coisa a ser feita por aqui. Eu tô morrendo de frio. Vou cair em qualquer momento. Não posso deixar isso acontecer. Não vou morrer. Entra. Entra. Tá muito descansado. Eu tô ligado. Entra. Entra. Joga o Flera aqui, meu irmão. Joga esse Flera aqui. Deixa ele aí mesmo. Agora vamos comer, beber. Refrigerante. Ótimo. Recuperando as calorias. Vamos comer mais um pouco. Vamos comer mais um pouco. O que que temos aqui? Barra de chocolate velha. Melhor comer antes que estrague. Ótimo. Galera, é o seguinte. Vocês viram que aqui atrás tem uma grande fornalha. Deixa eu acender um forte porque agora eu não tô vendo mais nada. Aqui, galera. Vamos acender essa fornalha, esse forno de fundição. O que que nós vamos botar aqui de pavio? Vamos botar um jornal de pavio. Vamos acender com o nosso... Nosso ignitor. Vamos colocar lenha. De cedro. Vamos dar o livro como combustível. Dura 18 minutos o fogo. Tudo bem, não tem problema. E vamos nessa. Iniciar o fogo. Vai, cara. Por favor, fogo. Pega fogo. Ajuda, cara. Ajuda a passar por isso, cara. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Pegando. Tá saindo da jaula o fogo. Vamos nessa, cara. Maravilha. Firmou, firmou, firmou. Senti firmeza. Ótimo. Ótimo, galera. Pegou o forno de fundição. Agora a nossa temperatura vai subir rapidamente. Dá pra abrir ele aqui. Dá pra botar lenha nele. Ótimo. Combustível. Dá pra botar comida nele. Dá pra cozinhar um café. Vamos fazer o café, galera. Ah, sopa de tom... Vamos fazer um café. Vamos fazer um café. Ah, preciso de água. Ótimo. Vamos cozinhar... O tomate, pelo menos. Sopa de tomate empoeirada. Vamos cozinhar. Que é GG. Ah, dá pra derreter neve também. Que legal. Dá pra derreter quanto de neve? Quatro litros de neve? Sei lá. Vamos derreter dois litros aqui. Olha, galera. Aqui de... Ah, não. Ah, não. Apaga o meu fogo. Não acredito, cara. Não acredito que você fez isso. Como que isso aconteceu? De novo. Vamos fazer de novo. Meu Deus do céu, cara. É muito difícil esse jogo. É muito hardcore. Você não pode dar mole. Você tem que ter tudo calculado. Inclusive, saber que se você jogar neve num fogo, apaga a darede. Eu sei, mas eu achei que ele ia botar a derreter pouco. Mas dois litros de neve é muita coisa pra esse forno. Eu tô ligado. Vamos lá. Acende foguinho. E agora... Vamos derreter... Vamos tentar derreter mais uma vez? Um pouquinho só. Pra ver se dá água. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Vamos ver. Derreter... Ferver água. Ferver... Ah, olha isso, cara. Vamos derreter... Sei lá. Meio litro? É isso? Derreter a neve? Ah, não. Vamos ferver a água primeiro. A gente tem uma água aqui. Vamos ferver ela. Tô exausto. Eu preciso descansar também. Beleza. Fervendo a água. Agora vamos fazer o café. Água potável necessária. Ah, 25 litros. 150 ml de água potável necessária. Vamos derreter meio litro? Eu poderia usar um bebê. Não, apaga o fogo não. 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 Isso, galera. Isso, galera. Vamos derreter agora a água. Ah, eu tô prendendo. Tô prendendo. Yes. Maravilha. Temos 30 minutos de fogo. 6 graus de calor. E agora vamos fazer o café? Ah, 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 ah. Era isso que eu queria. Café. Agora vamos tomar o café. Ótimo. Cadê o forno? Vamos tomar um cafézinho. Uma xícara de café restaura 100 calorias. Ótimo. E estamos esgotados. Um pouco menos esgotados. Estamos quentes. Estamos com fome e com sede. Vamos ver o que a gente pode explorar nesse forno. Café. Dá pra fazer mais café? Vamos aproveitar o calor do fogo, cara. E vamos fazer água. Vamos derreter água. Meio litro? Ou um litro? Acho que é muito. Tem que ser meio litro de meio litro. De pouco em pouco. Não apaga o fogo, não. O fogo tá fraco. Apagou o fogo. Não, não, não. Apagou o fogo. Apagou o fogo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Apagou o fogo, mas a gente conseguiu o que a gente queria. Conseguimos derreter água? Diz que sim. Derretemos. Temos 400ml de água potável e água não potável. Água que pode deixar a gente doente, inclusive. Tudo bem. Já sabemos como cozinhar a princípio. Já sabemos como fazer café, o que é mais importante. Agora vamos botar o nosso saco de dormir aqui, galera. Vamos passar a noite nesse lugar. Porque esse lugar é o lugar mais próximo que tem do farol. Que fica ali fora. Vou botar o saco de dormir aqui. E a nossa próxima aventura, galera, vai ter que ser sair daqui e seguir em frente pra aquele farol. Pra ver se tem arma ou alguma coisa em outras partes, tipo cidades e, tipo, sei lá, vilas ou animais ou alguma arma, alguma coisa que fuja daqui. Porque aqui a gente explorou tudo. Não tem muita coisa a ser feita. Vamos lá. Navio. Navio foi um dos melhores lugares que a gente encontrou, inclusive. Bom saber que tem um forno. Ótimo. Então vamos lá, galera. Passa a noite aqui. Uma boa noite pra você. Bom dia, boa tarde. Dependendo da hora que você esteja vendo. Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês com o canal. Quem tá gostando, deixa o teu like, cara, que ajuda demais. Se inscreva no canal, caso seja chegando pela primeira vez. E é isso aí, meus irmãos. Compartilhe com seus amigos o vídeo. E muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. E um forte abraço.